Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 18 de junho. O Botafogo segue monitorando o mercado em busca de atletas que possam reforçar o nosso elenco visando o segundo semestre. Dia 10 de julho vem aí, data de abertura dessa próxima janela, e naturalmente todo esse trabalho que envolve avaliar, monitorar, analisar, tudo isso já foi iniciado há bastante tempo, até porque você tem que tentar agilizar ao máximo para quando chegar o momento da janela, você já ter ali engatilhado certos atletas e você com isso ganhar tempo. Essa é a grande realidade. Segundo o Elitahuda do canal Panorama Botafoguense, a bola da vez ali para reforçar a nossa ponta esquerda é o uruguaio Brian Rodrigues, que foi inclusive convocado pela Seleção Celeste para a disputa da Copa América. 24 anos de idade, já passou pelo futebol espanhol no Almeria, jogou na MLS, está hoje na América do México. Vamos conversar sobre esse jogador, trazendo aqui alguns números, algumas informações, para que você possa conhecer um pouquinho mais da trajetória desse alvo do Botafogo. Só que antes de mais nada, Fogão, eu queria agradecer imensamente, porque novamente a gente conseguiu bater a meta dos 48 mil inscritos, mais uma meta alcançada dentro do prazo estabelecido. Fechamos o dia de ontem com 48 mil e 5 inscritos. Vamos agora em busca dos 49 mil. Acredito que a gente pode chegar lá? Vamos botar aí até o dia 15 de julho. É um período razoável para a gente poder bater essa meta aqui no canal. 49 mil inscritos. Aí vamos nós. Daqui a pouquinho, os 50 mil serão uma realidade. De repente, até o final de julho, quem sabe? 50 mil inscritos. Dá um confere aí para ver se você já está inscrito aqui no canal. Se não for o caso, clica no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo. E também deixa o seu like, porque isso ajuda para que o YouTube distribua melhor o conteúdo. Sempre destacando a programação do dia. Como hoje é terça-feira, a gente tem esse Radar Alvinegro, vai ter o Fala Fogão Shorts, vai ter a tradicional live da hora do almoço, Radar Alvinegro segunda edição e a nossa tradicional live noturna. A partir de 10h05, eu e o Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera, você, claro, é nosso convidado para toda essa programação. Dito isso, vamos em frente e vamos começar trazendo aqui alguns aspectos a respeito de Brian Rodrigues. Você está vendo aí na tela, tá? As informações iniciais do jogador. Atleta uruguaio, tem o pé de preferências como o pé direito, 24 anos de idade, 1,73m. Utiliza a camisa número 7 lá na América do México. Nessa temporada, tá? No Liga MX Clausura 2024, a gente aqui não tem o Brian Rodrigues entrando na maioria dos jogos como titular. Foram 18 jogos disputados, só que somente em 4 ocasiões ele atuou como titular. 27 minutos jogados em média por partida. Esse foi uma piora dos dados, das estatísticas do jogador com a camisa da América do México. Marcou apenas um gol e deu duas assistências. Quando a gente compara, por exemplo, com temporadas anteriores, vamos pegar aqui 2023, né? Clausura 2023. Foram 13 jogos, 4 como titular. Você vê que ele realmente não vem sendo utilizado como titular, um cara ali do 11 inicial. Vem entrando no decorrer das partidas e dos confrontos. Mas nessa edição do Clausura 2023, ele teve uma média de minutos por jogo maior, 44. Ainda assim, baixo, né? Ainda assim, baixo. Dois gols marcados, nenhuma assistência nesse período. Vamos aqui agora dar uma olhadinha no Liga MX Apertura 2023. São os últimos dados aqui que a gente tem disponíveis. 14 jogos, 10 como titular, 65 minutos em média, 4 gols marcados, 1 assistência. Claro, esses números aqui são apenas números frios. Você tem que considerar a trajetória do atleta para além desses números, para além dos gols, das assistências. Se o scout do Botafogo, de fato, está monitorando a situação do atleta, é porque enxerga nele qualidades que seriam interessantes a serem agregadas ao elenco botafoguense. O valor de mercado dele nesse momento, segundo o Sofá Escola e o próprio Transfer Market, claro, isso aqui é só um valor base. 4 milhões e 300 mil euros, 4 milhões e 400 mil euros. Então, não é um valor tão elevado assim. Se a gente comparar, por exemplo, com o valor que, de repente, o Botafogo vai ter que desembolsar para contratar o Thiago Almada, mesmo que não sejam atletas exatamente da mesma posição, é uma discrepância bem considerável. Você sabe que também para essa posição aí do setor ofensivo, de modo geral, tá? Não exatamente um ponto esquerda, mas para o setor ofensivo também surgiu a possibilidade do Coutinho, que está conversando com o Vasco, seria só uma alternativa secundária. Então, o Botafogo, de fato, está olhando para esse setor, pensando na ponta esquerda, meio atacante, para que a gente possa realmente dar ao Arthur Jorge mais peças, mais condições de fazer um grande segundo semestre, que é quando a temporada, de fato, começa a se decidir. A gente pegando aqui outros dados ainda do Brian Rodrigues. A Champions da CONCACAF, ele jogou sete jogos, isso na temporada já de 2024, dois como titular, 35 minutos por partido. Então, não vem sendo muito utilizado pela equipe mexicana nesse momento, e até por conta disso, pode facilitar, por que não, uma transferência. Se o América do México não vem utilizando o atleta com certa regularidade, na maioria dos casos ele fica no banco de reservas, não deve ser tão impossível assim, você convencer a equipe mexicana de que valeria a pena. chama a atenção o fato dele, mesmo com poucos jogos, poucos minutos, no América do México, saindo como titular especialmente. Ele ter sido convocado pela seleção uruguaia, e inclusive recentemente, pela seleção uruguaia, ele deu uma assistência. Isso foi no dia 5 de junho, foi uma vitória do Uruguai para cima do México, por 4 a 0. Mas, no geral, quando você olha aqui, né, para os jogos que ele entrou e tal, não foi um atleta que realmente teve ali uma participação tão efetiva nos resultados da equipe, pelo menos pensando em assistência e gol marcado. A gente sabe que um atleta pode contribuir para muito além de gols e assistências, mas, considerando um ponto esquerdo, um cara que, de repente, tem que conseguir construir muitas jogadas, ele realmente não vem sendo tão efetivo assim. A última vez que o Brian Rodrigues balançou as redes foi no dia 9 de abril de 2024, numa partida da Champions com o CACAF, justamente, vitória por 5 a 2 sobre o New England. No campeonato mexicano, a última vez foi contra o San Luis, no dia 29 de março de 2024. Jogadores que atuam pelas pontas, normalmente, eles realmente não são tão goleadores. Você sabe disso. É muito mais uma questão de construção de jogadas, chegar de forma insinuante, partindo no X1 contra o lateral adversário, mas ele realmente não vem tendo assim tanto destaque. Na verdade, no América do México, de modo geral, ele não vem tendo assim tanto destaque. Quando a gente olha, por exemplo, para a MLS, que foi de onde ele saiu, ele jogou 2022 pelo Los Angeles FC. Quando você olha na MLS, ele também não teve números assim tão impressionantes. ele foi 10 vezes titular, jogou um total de 14 jogos. O mapa de calor dele, vocês estão vendo aí, sempre mais ali pelo lado esquerdo. Só que no Los Angeles, ele conseguiu ter uma minutagem, uma média de minutos ali, mas razoável, 59 minutos por jogo. Foram 2 gols, e também 3 assistências, 5 participações em gols nessa ocasião. Foi o que motivou, inclusive, a equipe do América do México a contratar o Brian Rodrigues. É um jogador que surgiu muito bem, ele já jogou até contra o Fluminense na Copa Sul-Americana, na ocasião que ele ainda atuava aqui na América do Sul, mas os números efetivos do Brian Rodrigues, eles não geram aquela expectativa assim em cima do jogador. Mas vendo os melhores momentos do Brian Rodrigues, e isso é muito fácil de ser observado em qualquer procura aí do YouTube, você consegue achar lances do Brian Rodrigues, ele parece ser um jogador que tem a sua qualidade. E o Botafogo está precisando de um ponto esquerdo. Chegaria para ser titular absoluto? Não creio. Não creio, porque na carreira do Brian Rodrigues, isso não se tornou uma grande realidade. Na carreira dele. Por mais que seja um jogador que tem talento, mas você vê aí que ele não costuma ser o titularaço da posição nas equipes onde joga. De repente seria mais uma alternativa para a gente ter por ali. O Jefinho só vai voltar no final de julho, começo de agosto. E você realmente está precisando de um atleta que possa atuar naquela função. A gente precisaria, claro, fazer uma avaliação mais profunda, mais contundente da carreira do atleta, da trajetória do atleta, analisando vídeos, jogos, porque dessa maneira a gente conseguiria entender de forma muito mais profunda como que o Brian Rodrigues se encaixa nas equipes onde ele atua. Se é um jogador voluntarioso do ponto de vista tático, se ele realmente faz esse retorno pelo corredor, ou se é um jogador que não costuma ajudar tanto na marcação. Se você pegar aqui o mapa de calor do jogador na América do México, você repara que ele tem um retorno ali bacana no campo defensivo. Mas não é aquele cara que também vai até a linha de fundo, por exemplo. Ele chega ali, por volta ali do bico da grande área é o máximo onde ele vai. Ah, Victor, mas ele é ponto. Ele realmente não tem que ficar fazendo esse retorno tão forte dessa maneira. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver quanto os números defensivos do Brian Rodrigues, só para a gente ter uma ideia aqui. Números defensivos. Interceptações por jogo 0.4, desarmes por jogo 0.4, bolas recuperadas 0.4, dribles sofridos 0.7, normal, cortes por jogo 0.1. Ou seja, nessa fase defensiva, os números apontam na direção de um jogador que não tem tanta intensidade assim. Se você pega aqui, por exemplo, da atual temporada, os números de 2024. Ele teve interceptações por jogo 0.2, desarmes 0.3, bolas recuperadas 0.2, bolas recuperadas por jogo 1.6, cortes por jogo nenhum. A gente, por exemplo, comparando com o Luiz Henrique, que já recebe as suas críticas em relação a essa fase defensiva, foi muito bem contra o Corinthians. Teve cinco desarmes naquela ocasião. Se empenhou bastante ali nesse quesito. Já contra o Grêmio, já não foi tão intenso assim. Então, assim, comparando os números do Brian Rodrigues aqui com o do Luiz Henrique, eles são bem abaixo nesse quesito. bem abaixo. Não tem nem o que falar. Eu não preciso nem mostrar aqui porque recentemente no canal a gente já olhou os números do Luiz Henrique e eu posso falar para vocês. É um número que é bem abaixo daquilo que o Luiz Henrique apresenta defensivamente, por exemplo. Se a gente pegar aqui no ano de 2023, ele teve 0.1 de interceptação, 0.4 de desarme, 3.1 de bolas recuperadas por jogo, 0.1 de cortes. Então, defensivamente, realmente, os números do Brian Rodrigues não são tão incisivos assim. Se o scout do Botafogo está monitorando o atleta porque entende que ele realmente pode ajudar. É questão da gente aguardar, ver o desenrolar dessa história, saber se realmente vai ter negócio e ficar de olho, claro, nas especulações, porque a gente está vivendo esse momento agora, né? É o período das especulações. Vamos ver o que vai acontecer aí e como é que o Brian Rodrigues vai se sair também na Copa América, aproveitar que ele foi convocado para a seleção uruguaia e ficar de olho, né? Ver como é que ele vai ter o seu desempenho aí na Copa América, se ele vai ser bastante utilizado ou não, se vai ser um reserva ali e quase não vai entrar na seleção celeste, enfim. Vamos ver. Eu, honestamente, não tenho opinião formada ainda. Os números frios não podem determinar a minha opinião ainda. Me impressionaram esses números? Não, não me impressionaram. Mas, repito, para você poder avaliar um atleta, vai muito além dos números, vai muito além de mapa de calor. É você observar mesmo durante os confrontos qual é o comportamento tático da atleta, a intensidade com que ele coloca nas disputas. Tem uma avaliação muito mais qualitativa. Números servem para você avaliar quantitativamente. Agora, qualitativamente, você precisa, de fato, assistir aos jogos, assistir o jogador em campo, porque dessa maneira você realmente tem a possibilidade de entender melhor como esse atleta pode ajudar. Enfim, quero saber a sua opinião. Num primeiro momento, você fica animado? Já viu algum vídeo do Brian Rodrigues aí no YouTube? Te animou ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua visão sobre esse atleta. Beleza? Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui com o Resenha da Hora do Almoço, Fala Fogão Shorts e muito mais. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.